Oi pessoal, então nos últimos vídeos a gente falou sobre memória virtual e a gente falou como que a memória virtual faz a tradução do endereço virtual para o endereço físico e como o processador trabalha em cima disso e o que ele faz quando há, por exemplo, uma falha de página e tudo mais. Mas vamos pensar o seguinte, se toda vez que o seu processador ele precisa vir no endereço virtual, acessar uma tabela e essa tabela é guardada na memória para achar o endereço de verdade e ir para o endereço físico, essa tabela ela poderia ser, por exemplo, cacheada pelo processador, poderia estar nas caixas. Isso aceleraria um pouco o acesso, mas vamos imaginar num sistema que tem uma certa pressão pela cache, essa tabela ia ficar entrando em cima da cache. Ou seja, efetivamente, a gente estaria fazendo dois acessos à memória para cada acesso que a gente estava fazendo. O primeiro acesso, então vamos dizer, eu quero ler o endereço 0x80, o primeiro acesso vai ser a tabela de páginas, então vou ter que fazer um acesso à memória para ver na tabela de páginas o endereço 0x80 qual que é o endereço físico dele. Ah, é esse endereço aqui, muito bem, volta, ah, então agora eu quero que faça o acesso ao endereço 0x80, efetivamente, né, e aí sim eu tenho resultado. Então, ou a gente transformaria cada um dos acessos em dois, ou a gente tem que dar uma maneira de aprimorar isso, né, porque a gente estaria efetivamente, se fosse usar esse mecanismo, dobrando o tempo de acesso, porque cada acesso passou a se tornar dois, né. E a ideia de memória virtual não é essa, né, a ideia é que a memória virtual não tenha um impacto tão significativo assim no acesso à memória, né. Então, o que a gente vai fazer é, ora, eu já dei a dica, né, se a tabela de páginas é simplesmente uma tabela que está na memória, e a gente não quer que coloque ela na mesma memória cache dos dados que a gente está usando para trabalhar, porque pressões pela cache de dados podem fazer com que a tabela de tradução de endereços seja jogada fora da cache, né, a gente vai criar uma cache específica para tradução de endereços, né, essa cache específica para tradução de endereços virtuais para reais é chamada de TLB, que é a sigla em inglês de Translation Look Aside Buffer. Esse nome é meio ruim, né, ele deveria ser, na verdade, o nome mais apropriado seria talvez cache de, cache da tabela de endereços virtuais, né, porque isso diria exatamente o que ele faz. Mas o que ele faz, esse cara? Ele é uma cache, igual a gente já viu antes, né, tem as mesmas características, ela tem blocos ou linhas, ela tem bits de válido e inválido, ele tem, ela tem bits, tem uma tag para identificar se o que está lá é válido ou não, ela pode ser de mapeamento direto, ela pode ser totalmente associativa, ela pode ser associativa para conjuntos com N vias, tem todas as mesmas características, só que é uma cache independente, que só é usada para tabela de páginas, tá? Então, qual que é o tamanho dessa tabela cache? Tipicamente, né, quando o livro foi editado, ele falava que o tamanho típico dessa tabela era de 16 a 512 entradas, né, hoje é um pouquinho maior, eu vou mostrar os dados, por exemplo, desse processador que eu tenho nesse notebook, é um pouquinho maior. Mas outras coisas continuam a mesma coisa, né, por exemplo, o tempo de acesso, meio ciclo a um ciclo, quando dá hit, né, então ela tem que ser rápida, por que ela tem que ser rápida? Porque imagina que cada instrução que está sendo executada, que faz acesso à memória, ela precisa ter essa tradução antes que aquela instrução seja atrasada por um ciclo, por exemplo, para receber os dados que ela está acessando, né, a gente já tinha um ciclo para acesso à cache L1, então esse cara tem que ser mais rápido, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as caches e se elas usam memórias virtuais, a ingresso de memória virtual, o fisco daqui a pouquinho, também sobre isso, sobre a interação dos dois, né. Quando há um MIS, ela vai gastar de 10 a 100 ciclos, por que de 10 a 100 ciclos? Bom, porque aí ela pode ter que ir até a memória RAM para carregar a parte que interessa para ela, né. Mas por outro lado, a TLB, ela tem um MIS Rate que é muito baixo, tipicamente de 0,01% a 1%, 1% já é algo bem alto, quando a gente está falando de TLB. E por que o MIS Rate é tão baixo? Por que? A gente tem o princípio da localidade, que acesso aos endereços, eles tendem a ser espacialmente próximos, né, e temporalmente também, né, então a gente tem um MIS Rate baixo, mas não só isso. Uma tabela de páginas, efetivamente, quando a gente faz uma tradução de um endereço de uma página para outra, a gente está olhando endereços de 4K, né, páginas de 4K. Então, a taxa de acertos em 4K é muito grande, é como se a gente tivesse um bloco de memória cache gigantesco, sem ter que, para isso, pagar as penalidades que a gente tem quando a gente faz um bloco de cache muito grande. Por quê? Porque a gente não está efetivamente guardando os dados, a gente não está guardando os 4K na TLB, a gente está guardando dentro da TLB o endereço físico ao qual aquela entrada TLB se refere, né. Vamos dar uma olhadinha como isso é feito. Só lembrando que os MIS são tratados, pode ser tratado tanto por hardware quanto por software, né. Então, como que funciona? Tem aqui o número da página virtual que eu estou querendo trabalhar, né, e aí a gente tem uma TLB, a TLB é a nossa cache. Então, ela tem o bit de válido e inválido, ele tem o bit aqui se está sujo ou não, né, também ele guarda esses bits aqui, e o bit aqui de referências, né, que é aquele que a gente falou, que é usado para determinar pelo sistema operacional qual página vai ser retirada da memória ou não, né. Então, isso tudo aqui é guardado na TLB. E ele tem a tag, né, é uma cache, precisa ter uma tag. Qual que é a tag que é guardada na TLB? Bom, a tag que está guardada na TLB é justamente o endereço virtual, né, da página, é o número da página virtual. Então, as TLBs, em geral, quando elas são completamente associativas, a tag é o endereço virtual. Então, eu venho aqui, comento completamente associativo, eu comparo todas as tags com todos os endereços de páginas virtuais que eu estou procurando, achei o endereço físico, né. Se estiver válido, eu sei que está na memória física, eu faço acesso direto. Se não, se não estiver válido, significa que está, por exemplo, no disco, né. Mas isso não vai acontecer se está na TLB, a gente vai falar sobre isso no exercício dessa semana também, né. Na TLB só vai ter páginas que ou não estão aqui, né, ou elas estão na memória física. Bom, aí eu estou procurando o endereço que não está aqui na TLB. Ele até é válido, por exemplo, esse cara aqui, mas ele não está na TLB. Então, há uma falha de cache da TLB, então há uma falha de TLB, ele vem na memória principal, lê a linha que é interesse, coloca aqui, né, para colocar aqui ele pode determinar, por exemplo, isso baseado nas últimas referências para implementar aquele LRU, pseudo LRU que a gente conversona, copia para cá e reinicia a execução da instrução, né. Então, isso aqui funciona exatamente igual a uma cache, exatamente igual a uma cache. A única diferença é que ao invés de guardar os 4K da página aqui, e aí ele estaria fazendo um papel do orquest de dados efetivamente, não. Ele guarda aqui o endereço, só o endereço que precisa ser traduzido. E é aqui que começa a fazer sentido, quando eu mostrei para vocês no vídeo anterior, o tamanho do endereço virtual e o endereço real serem diferentes em número de bits na máquina que eu uso aqui, né. Então, basicamente, o endereço físico naquela máquina que eu tenho aqui, então deixa eu ver se eu consigo voltar ali. Então, temos aqui, nessa minha máquina, eu tenho 39 bits físicos, né. Se os endereços têm 39 bits físicos e a página é de 4.096, se eu subtrair um do outro, 39 menos 12, né, vai me sobrar ali 27, né, 27 bits. Então, a minha tabela, a minha TLB, efetivamente, ela só precisa aqui ter no endereço das páritas guardados 27 bits aqui, né. Qual que é o tamanho da minha tag? Bom, o tamanho da minha tag, de novo, né, eu estava aqui, eu tenho 48 bits virtuais, 48 bits virtuais menos 12, me sobram 36. Então, eu preciso aqui, 36 bits por tag, né. Então, eu economizo espaço na TLB. E é por isso que os processadores, eles não necessariamente precisam usar uma tag aqui, não seria 64, né, seria 64 menos 12, né, que daria ali 52 de tag, né. Então, não necessariamente ele precisa ter 52 bits na tag, porque, dependendo de como as coisas são organizadas, isso acaba economizando bits aqui e a gente consegue fazer uma TLB menor, né. E menor significa mais rápido no final das contas, né. Então, basicamente é isso. Uma TLB é uma cache, né, então a gente tem misses na TLB, assim como uma cache. Então, se a página estiver na memória, eu carrego a entrada da tabela de cache da memória principal. Lembrando que, apesar da TLB ser uma cache, que guarda só os endereços físicos, a tabela de páginas, ela é a tabela completa. Efetivamente, você pode enxergar isso aqui como um vetorzão. Pega o endereço da página virtual, o índice aqui tem o endereço completo, tá. Então, pode, por exemplo, carregar a entrada lá da memória. Vamos dizer que eu tentei fazer um acesso ao endereço, não estava na cache. Aí foi da cache para a memória principal, aí a memória principal está lá indicando, olha, essa página aqui, ela está guardada no disco, e está no disco nessa posição. Nesse caso, não dá para eu carregar a tradução de endereço ali, e a página do disco para pegar a página da memória e trazer para a memória cache, né. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma falha de página, um page fault em inglês. Nesse momento, o processador ativa o sistema operacional, o sistema operacional vai lá, ok, você tenta acessar a página número tal, página virtual número tal, ela está guardada aqui, né. Então, vou lá no disco, carrego aquela página, escolho qual eu vou jogar para o disco, coloca aquela no lugar, atualiza a tabela de páginas, e finalmente reinicia a execução da instrução que deu o page fault, tá. Então, como é que é esse tratador de page miss? O table miss indica que uma falha na TLA e B, indica que a página está presente, mas não está na TLA e B, né. E o tratador, ele precisa eventualmente chamar o sistema operacional para fazer o carregamento, né. Tá. Então, o tratador, ele copia a página da memória para a TLA e B, reinicia a instrução, isso eu já falei, o tratador de page fault, ele verifica qual foi o endereço e carrega a página do disco para a memória principal, né. E reinicia a execução do processo a partir da instrução que causou o code. Isso aqui eu também já tinha falado. Bom, falando um pouco agora sobre a interação entre a TLA e B e a memória cache. É porque a gente tem agora uma nova cache que não guarda dados. É uma cache, que é a TLA e B, que guarda traduções de endereços, traduções de endereços de páginas, né, de páginas virtuais para páginas reais. Como é que isso funciona? Bom, o que acaba acontecendo é que a gente tem que ter essa tradução. Vamos dizer, então, que a cache, a cache tradicional, a de dados, ela usa o endereço físico, né. Se a cache de dados usa o endereço físico, toda vez que for ser feito um acesso para a memória, para ver se ele está na cache, a gente precisa primeiro fazer a tradução. Se a gente fizer a tradução desse endereço, então, a gente tem um nível de acesso a cache antes do acesso a cache de dados, mesmo da L1, né. Então, a gente coloca a TLA e B no caminho crítico do processador. Ela passa a ser parte do tempo de execução, né. Então, o processador, se ele está usando o endereço virtual, a gente já não tem esse problema, porque a cache não precisa fazer a tradução do endereço virtual para o físico para ver se os dados estão lá dentro. E aí, tudo bem. Você simplesmente acessa o que está na cache, ah, o endereço virtual bateu, bateu, então devolve. Está tudo certo. Por outro lado, lembre-se, o endereço virtual pode ser repetido entre os processos. E uma das coisas que a gente queria com o endereçamento virtual, com a memória virtual, é fazer espaços de endereçamento e dependentes entre os processos. Então, se um ponteiro no processo tem um ponteiro para o endereço 10 e no outro processo está apontando para o endereço 10, esses dois endereços 10, a menos que explicitamente criados com a ajuda do sistema profissional para fazer um espaço de endereçamento compartilhado desses processos, eles têm que apontar para endereços físicos diferentes. Se a memória cache utilizar um endereço virtual, pode ser que tenha um dado adeptado à memória cache que tenha o mesmo endereço virtual de outro dado e você teria, por exemplo, um processo que está rodando que acessa o endereço 10, que é o 10 do outro processo. Quando isso acontece, a gente fala que está acontecendo o aliasing. O aliasing nada mais é quando a gente tem dois nomes ou dois endereços que têm o mesmo nome, mas que deveriam apontar para coisas diferentes. Então, o nome acaba sobrepondo o outro. E o que é feito, no final das contas, nos processadores modernos, é que a tag da cache acaba sendo um misto dessas duas abordagens. Então, alguns processadores têm uma outra informação dentro de cada uma das linhas de cache, que é de quem pertence aquela linha, qual processo pertence àquela linha. Então, aquele processador FastMath, que a gente viu antes, por outros exemplos, ele tem oito bits na tag da cache, que é o bit, oito bits que identificam o processo. Então, ele consegue fazer essa diferenciação entre os processos. Então, a tag vai ser diferente, né? Então, ele acaba não colocando o mesmo... dando acesso a dados que não deveriam para outros processos. Outros processadores usam um misto de endereço real e virtual junto para identificar se aquela linha faz sentido ou não. E é assim que acaba acontecendo. Então, a gente tem aqui nesse diagrama o endereço virtual, né? Esse endereço virtual, a gente descarta o Page Offset, pega a página virtual e vai na TLB, né? Imaginando que deu um hit, então a gente acha o endereço físico, esse endereço físico é jogado aqui e concatenado com o Offset, né? A gente faz acesso na cache a esse endereço físico completamente. Se der um hit, né? Aí a gente tem os dados. Se não der hit, aí a gente faz todo aquele tratamento que a gente já viu nas memórias caches antes, tá? Lembrando que o funcionamento da TLB é exatamente igual a uma cache. Ela tem hits, tem misses, tem associatividades diferentes. Aqui, por exemplo, a gente está usando uma que é totalmente associativa, mas ela poderia ter, ser associativa de N vias, por exemplo, ou com mapeamento direto, se for o caso, também poderia. Enfim, né? E ela trabalha em conjunto com a cache através dessa maneira, né? Então, do jeito mais simples, se a cache de dados usar endereços reais, endereços físicos, a gente faz a tradução do endereço, traduziu o endereço, verifica se está na cache, está na cache, achou o dado, né? Pode ocorrer uma falha de cache aqui, uma falha de TLB, que a gente fala, uma falha de cache aqui, que é o cache miss que a gente já está acostumado, né? Vamos dar uma olhada agora no meu processador, né? Esse processador que eu estou usando aqui, esse Intel i7 que eu estou usando aqui, para ter uma ideia de como que aparece. Uma maneira fácil de pegar esses dados no Linux é usando esse outro programinha aqui, chamado CPUID, né? Ele cospe um monte de informação, então eu fiz aqui um grepe, né? Para filtrar só as coisas que têm a ver com TLB. Olha só que interessante que ele diz aqui para a gente. ele tem uma TLB, bom, vamos nos concentrar 4K aqui, depois a gente fala os demais que está acontecendo. Então a gente tem uma TLB de 4K páginas, né? Páginas de 4K, cada página, que é de 4 vias e 64 entradas, né? Então, comparado a uma cache de L1, 64 entradas de dados, né? Comparado a uma cache de dados, L1, 64 entradas de dados não é quase nada, né? Então a gente tem aqui 64 entradas. Por que que esse número de entradas pequeno funciona bem? Lembrem-se, o tamanho da página, que aqui eu falei tinha o bloco, é muito grande, é 4K, né? Então, poucas entradas já fazem boa parte do serviço para a gente. Deixa eu pensar mais do que isso. E aí a gente tem também uma cache TLB, então essa aqui é de dados, né? Veja só, uma TLB de dados, que seria o L1, né? Então a cache de dados, TLB nível 1. A gente também tem uma cache de instruções de 4K, né? Cada página 4K, que é de 8 vias, então é associativa por conjuntos com 8 vias cada, que tem 64 entradas, né? Então, de novo, a TLB, assim como a cache de dados e de instruções, ela é separada no primeiro nível, entre dados e instruções. Legal. E como a TLB é uma cache, ela também tem um outro nível aqui. Ela tem uma segunda TLB, que é o nível L2, que é uma cache de 6 vias, que tem 1.536 entradas, né? Então, a TLB nada mais é do que uma cache. A diferença é que ao invés de guardar dados, ela guarda o endereço real atribuído ao endereço físico, ao endereço virtual, né? Nada mais é que uma cache, que ao invés de guardar dados, guarda o endereço físico, associado ao endereço virtual. Mas tem outras coisas aqui interessantes, né? Então, olha só. Esse comprador que eu estou usando aqui, ele também tem uma cache de nível aqui, L1, né? Que tem 32 entradas e 4 entradas, mas que são de tamanhos diferentes. De 2 MB, 4 MB ou de 1 GB. Por que ele tem isso? O que está acontecendo aqui? O sistema operacional, junto com o seu programa, você pode escolher usar páginas maiores. O uso bem clássico disso, são bancos de dados, por exemplo, usam essa ideia bem bastante para fazer uma otimização da tradução dos endereços. Qual que é a ideia aqui? Ora, se eu tenho um programa que vai gastar, eu sei que ele vai gastar, por exemplo, 1 GB de memória sempre, e eu preciso que esse GB de memória seja contínuo, né? Por que eu não criar 1 GB dividido por 4K entradas na tabela de página, quando eu posso ter só uma entrada que já vai fazer a tradução de uma vez? Então, o nosso offset, ao invés de ser de 12, que são 4K, vai ser um offset de 4 GB, que basicamente são 30, né? 30 bits, né? O offset. De offset. Qual que é a ideia disso? Eu diminuo o número de entradas da tabela de página, então eu tenho muito mais hits na tabela de páginas, né? Na TLB eu tenho muito mais hits. E como eu sei que a minha memória vai usar 1 GB contínuo, eu não pago o custo de fazer tantas traduções. Então, eu consigo fazer a aceleração da execução. E a gente também consegue fazer isso usando, não precisa ser 1 GB. Se o seu programa usa 2 MB contínuo na memória, ou 4 MB contínuo na memória, você também pode falar para o seu profissional, não, para o meu programa eu quero usar páginas de 4 MB, ou de 2 MB. O processador tem que dar suporte a isso e ele dá suporte a isso tendo uma TLB específica para isso aqui, para esses tamanhos específicos. Mas, o que quer dizer que justamente você consegue evitar essas falhas, né? Então, eu tenho esses caras aqui de 2,4 GB e 1 GB, né? No nível L2, eu não tenho o cache para 1 GB, mas eu tenho aqui a cache unificada com a 4K 2 MB, né? Que são 6 dias e tal. Que aí o processador, no nosso caso Intel, ele cuida disso. Tá? Então, só com comparação com o cache de dados, o número de entradas é baixo, comparativamente, porém, isso não faz tanta diferença. Porque o tamanho da página, quando comparado ao tamanho do bloco, é muito maior. A gente está falando entre 64 bytes, para 4 KB, né? E, eventualmente, até 1 GB do tamanho de página, por exemplo, nesse processador. Alguns processadores, principalmente os processadores da linha, de servidores, processadores de Ion, da Intel, podem, inclusive, dar opções maiores ainda de páginas, né? Depende do que você estiver processando. Isso pode dar um bom ganho de desempenho, né? Na execução do seu programa. Finalmente, falar rapidamente sobre proteção de memória. Já deve ter ficado claro como que isso, isso tudo que a gente discutiu, ele permite uma proteção de memória maior, porque a gente isola os endereços, então, a menos que seja pedido explicitamente pelos programas envolvidos, que querem acessar uma faixa de endereço que é compartilhada entre eles, um programa não tem como acessar o endereço do outro, né? Então, isso causa um isolamento dos programas. Isso é essencial, quando a gente está falando, por exemplo, de máquinas virtuais, né? Rodando, por exemplo, na cloud, na Amazon. Eles pegam uma única máquina física e colocam vários processos rodando ali na mesma máquina, né? Então, um usuário mal intencionado ali dentro, ele não tem a capacidade, né? O hardware não permite que isso aconteça, porque ele só está trabalhando com endereços virtuais, o hardware não permite que ele acesse endereços do outro usuário, né? Existem alguns bugs, é claro, né? Entre eles, os mais famosos, talvez, sejam o Spectre e o Meltdown, né? Que meio que apresentaram uma maneira de burlar essa restrição, né? Pelo menos para a leitura, né? Não para a escrita. Mas que é algo que a gente precisa consertar, porque a ideia de memória virtual, ela veio para fazer esse tipo de coisa. Essa ideia de memória virtual, de fazer isolamento entre os processos que estão rodando em uma mesma máquina, ou de máquinas virtuais que estão rodando em uma mesma máquina, não é nova. Ela começou a surgir em PCs no início da década de 90, mas desde a década de 70, mainframes usavam essa ideia. Então você tinha um computador gigantesco que era compartilhado entre vários usuários, e os mainframes usavam essa ideia de virtualização já desde aquela época. E eram muito eficientes em fazer isso. Então não é uma ideia nova. Mas para fazer com que tudo isso funcione, a gente precisa do suporte do SEO, e tipicamente o processador precisa ter um mecanismo que auxilie o SEO a fazer isso. Por quê? O que impede, por exemplo, do processo chegar, já que é assim, já que a tabela de páginas está na memória, e ela está lá indicando da minha página virtual qual que é a página real ali, por que eu não vou lá e escrevo nessa tabela de páginas e mando apontar para qualquer endereço? Um programa mal comportado poderia tentar fazer algo desse tipo. Ele escreve para a tabela de páginas e ele acessa qualquer endereço. Então o que acaba acontecendo é que o sistema operacional com o auxílio do hardware, ele roda num modo diferenciado. O que é esse modo diferenciado? Tipicamente, processadores que suportam memória virtual, eles têm dois modos de execução, que são chamados genericamente de modo de usuário ou modo kernel. No modo de usuário, você tem restrições ao que você pode acessar. Você não pode rodar qualquer instrução, você não pode acessar qualquer posição de memória. Já no modo kernel, você pode fazer basicamente o que você quiser na máquina. Então o que os sistemas operacionais como Linux, como Windows, eles fazem? Eles efetivamente, eles marcam as tabelas de páginas como memórias que são só de leitura para os processos que rodam em modo de usuário e só o modo kernel pode escrever nessas páginas. E o que acontece se o seu programa tenta acessar e escrever a memória da tabela de páginas sem ter autorização? O processador, ele vai gerar uma exceção de hardware, ou seja, ele vai parar a execução do que ele está rodando, vai chamar uma rotina do sistema operacional indicando que ocorreu uma exceção que foi tentado fazer um acesso indevido a uma função de memória, o sistema operacional vai decidir o que tem que fazer. Se é, mata o processo ou se faz qualquer outra coisa, é o sistema operacional que vai decidir. Tá? Ok. Então tem essas regiões de memória que são, que são restritas, que só o kernel pode acessar. como é que o meu processo pode então criar uma região de memória que seja compartilhada com outros processos? Então, aí a gente precisa de intervenção do sistema operacional. E isso no MIPS é uma chamada que chama Syscall, que vai fazer uma chamada do sistema operacional que vai fazer o que a gente quer por nós. Então se você precisa, por exemplo, criar uma região de memória virtual compartilhada, você aloca aquela região de memória, faz uma Syscall para o sistema operacional, para o sistema operacional fazer todos os ajustes na sua tabela de páginas, na tabela de páginas de quem vai querer acessar aquilo também, né, e permitir o acesso. O endereço, essa memória, vai ser o mesmo dos processos? Não, o endereço virtual pode ser completamente diferente, mas isso não faz diferença. Lembre-se, a gente faz uma tradução dos endereços. Então enquanto no processo o endereço da memória compartilhada pode ser o endereço 10, no outro processo pode ser o endereço 5000, né, mas os dois, através de entradas na tabela de páginas que apontam para o mesmo endereço físico, isso é feito de maneira transparente. Então os processos precisam saber exatamente o que está acontecendo. Tá legal? Bom, com isso a gente termina aqui a nossa discussão sobre memória virtual. A gente está se baseando no conhecimento que vocês devem ter tido nas disciplinas de cenas operacionais. Eu vou colocar as referências para quem precisa mais informações sobre como funciona a memória virtual no nível sempracional. E no nível de hardware tem essas aulas, tem os slides e tem também o livro. São só 15 ou 20 páginas do livro que a gente está seguindo, então deve ser tranquilo para vocês seguirem. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer um resumão do que a gente falou de hierarquia de memória até agora para que vocês tenham ali um apanhado geral do que está acontecendo. Tá legal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.